Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Apóstrofe desesquetizada Regina Duarte ataca preta Gil após comentários sobre negros. Regina Duarte ataca preta Gil após comentários sobre negros. Desesquetizada atriz fez comentário em rede social, mas apagou logo depois sua publicação. Regina Duarte usa Instagram para criticar preta Gil, mas depois apaga post no Popstar. Preta fez um comentário que rendeu polêmica. Você luta por todas as mulheres negras desse país. Você é uma vencedora, uma luz no mundo, e eu sou completamente apaixonada por você, disse ela, se referindo a Jennifer Nascimento, campeã do programa. O jornalista Arthur Chechel, que estava na atração, corrigiu preta, dizendo que Jennifer era muito maior do que só representar negros. Para ele, a atriz que fez parte de Malhação lutava pela arte e estava na lista das maiores revelações da música brasileira nos últimos tempos. Regina Duarte chama preta Gil de desesquerdizada após comentário no Popstar. É claro que o comentário de preta Gil repercutiria na internet. O que ninguém esperava é que Regina Duarte fosse se meter na polêmica da vez. Em sua página oficial do Instagram, a eterna namoradinha do Brasil concluiu que preta estava desesquerdizada por conta do comentário feito ao vivo na Globo. Regina ainda disse que a cantora tentou lacrar no Popstar, mas que a estratégia acabou dando errada. Após a repercussão do comentário, Duarte decidiu apagar a sua publicação da rede social. Lembrando que durante o pleito a famosa era um das apoiaduras do então candidato Jair Bolsonaro. Deixe seu comentário. Obrigado.